Falou meus amigos aqui do Facebook Gostaria só de mostrar uma coisa pra vocês Aí do Ceará Do Rio de Janeiro, 40 graus Olha aí como é que tá a situação aqui Dá uma olhada aí, vai vendo Tá nevando, aí Tá de brincadeira Aí Tem gente que vai dizer assim, lindo Quer vir morar aqui? Vem São 25 anos, meu amigo Que eu tô aqui, olha aí Vai vendo Aí Lindo, né? Pois é É isso aí, meu amigo Grande abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau